E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG, que dessa vez não foi tão rápida assim, a gente ficou acredito que meio que uma semana aí sem ter novidade, porque o que aconteceu foi, a gente ficou com umas novidades meio pá, entendeu? Eu não ia vir aqui pra falar pra vocês, por exemplo, essa primeira novidade é que vai ter o lançamento da Lucario GX Box, isso quer dizer que vão relançar o Lucario, que é um Pokémon que quase não sai, assim como Dark Kray, Mewtwo, Gardevoir, quase não tem Lucario, então eles já fizeram o Lucario de novo, GX é uma carta inédita e vai vir no negócio dele, lançamento tá previsto pra dia 23 de fevereiro, o que é basicamente ali no mês da coleção, isso quer dizer, já que o Lucario então vai sair na Sol e Lua 5, ninguém sabe, o que o Lucario faz? Nada, só tô falando pra você que vai sair. Vamos lá, a gente tem o Pachirizo da Sol e Lua 5, Pokémon básico elétrico com 70 de vida, uma energia elétrica ele dá o Static Generator, pra cada Pokémon no banco, com um ataque Nuzzle, você procura no seu deck por uma energia elétrica e liga naquele Pokémon e depois embaralha o deck. Vão ter vários Pokémons com ataque Nuzzle? Não sei, mas o próprio Pachirizo tem o ataque Nuzzle, joga uma moeda, se der caro o Pokémon ativo do oponente tá paralisado. Toy Rans tá tendo aquela promoção dela de sempre, com aquele fichário da coleção, que tem ali um negocinho pra você ver todas as cartas da coleção, vai tá dando um Jungmo ou Promo pra quem chegar lá, e pros primeiros 50 que aparecerem vão receber uma miniaturinha dessas bonitinhas, né, geralmente é da Tome, as miniaturinhas muito bem feitinhas do Togedemaro, e eles também vão tá dando do Mega Construx, que é tipo aquela Lego, né, dos Pokémons, que eles tão investindo nisso aí, no último Mundial tinha muito pesado, eles tão dando uma Pokébola aí do Mega Construx, totalmente, né, reformulada, pra quem chegar na loja aí e participar do evento. Dia 11 de novembro, pros gringues daí, a gente ainda não tá nesse nível, infelizmente, ninguém tá tendo um lance tão de distribuição assim, mas não custa sonhar, cara, porque é massa pra caramba esses eventos da Toy Rans, já acontecem nos Estados Unidos, já acontecem no Japão, quem sabe a gente não pode ter uma versão disso um dia com a E-App, então vamos só, né, sonhar por enquanto. A gente tem o Drifblim também da Soy Lua 5 aí, né, como mais um spoiler que tá surgindo, agora começou os spoilers, cara, prepara, é um spoiler atrás do outro, porque é japonês lá, entendeu, o cara quer manter o emprego dele, o emprego dele é soltar spoiler, e todo dia ele solta spoiler, tá lá no Twitter japonês, todo dia ele vai soltando uma cartinha. E tá aí Drifblim, quarta geração, Pachirizo, Cynthia, eu acho que tá bem óbvio já que, tipo, o remake da DP foi confirmado, tipo, o remake da quarta geração, não, não é meio que isso, mas tá em peso os pokémons da quarta geração nessa coleção aí, Ultra Sun, né, Prisma, né, Prisma Sun, Ultra Prisma, a nossa Soy Lua 5 tá bem pesada aí, os pokémons da quarta geração. Drifblim estágio 1, 110 de vida, com duas energias em colores, ele dá o Damage Transport, ele move 4 de dano de cada um dos pokémons do oponente e traz pra tio. Então ele é um conta-gota, né, ele vai lá no banco do oponente assim, puxa o negocinho, vai puxar 4 de dano de cada bichinho que tá lá, e joga tudo pro ativo. Isso vai simbolizar o knockout? Espero que sim, se você estiver trabalhando ali com Tapococo Promo, Shining Volcanion, Latios e qualquer outra coisa que vai dando ali um dano no banco ali, Buzz Hole, entendeu, vai batendo um ativo ainda, se você tiver farmado um dano suficiente ali, o Drifblim pode subir com uma Double e causa esse dano. Depois, por uma psique dos incolores, ele dá o Will Wind pra 80 de dano, o oponente troca o pokémon ativo dele por um pokémon do banco. Bom, dia 2 de fevereiro aí é a data prevista de lançamento desse rolê. A gente teve agora no cinema o lançamento da, né, do filme Eu Escolho Você, do pokémon, no dia 5 e 9 de novembro. Eu consegui pegar minha cartinha, tô muito feliz, eu sei que muita gente parece que teve um problema na distribuição da cartinha, o que é muito normal, tá, antes de vocês quererem falar, botar alguma culpa na Copag, botar alguma culpa na Cinemark, ou agora eu esqueci qual que era o nome do outro cinema azul lá também que tá participando da promoção, mas não tem problema, a gente não é patrocinado por eles, então não sou obrigado a lembrar. Teve certo, entendeu? Muita gente recebeu, mas acontece o erro. Assim como acontece o erro, tá, até lá no Japão, viu gente, em distribuição dessas cartas. Lá também tem erro. No mundial, quando você conversa com japoneses ali, eles falam. Então não é tão problemática assim aqui pra nós isso acontecer. Pra mim funcionou, pra diversas, pra grande maioria das pessoas próximas de mim funcionou, mas infelizmente alguns ali ainda ficaram sem. Acontece, eu acho que só acontece. Lá nos Estados Unidos eles vão ter mais seis cartas diferentes com o Ash Pikachu, com o boné do Ash diferente, e essas cartas já somam ali na nossa, né, coleção de promos de Sol e Lua. Elas são da 109 pra frente ali. A nossa que a gente recebeu é a número 108, então as outras ali, esses seis novos Pikachus, assim como tem também um Pikachu de pelúcia com o boné do Ash do filme, pra quem efetuar compras aí a partir de 25 dólares de produtos de Pokémon TCG, dentro de algumas lojas específicas, vão ganhar esse produto. Ainda não tem nenhuma solução, nenhuma... nada alarmante aí falando que essas cartas vão sair pra nós em português, mas é importante ficar de olho porque é carta promocional e tudo mais, e a gente vai ter vários Pikachus então com o boné do Ash. Bom, os iniciais de Sinnoh, que é vulgo, né, a quarta geração, foram confirmados também como spoiler. A gente tem a Tartaruguinha aí, o Tertwig, com 80 de vida básico! Mano, que monstro, cara! 80 de vida, duas energias incolor, ele dá o Tackle pra 20 de dano, e depois por duas de grama e um incolor, o Hazor Leaf pra 50 de dano. É muito ruim até no pré-release, mas beleza, o Tartwig tá aí, teremos Torterra. Torterra GX? Não se sabe. A gente tem o Chinchar, 60 de vida, básico, é o inicial de fogo. Pro Minergy incolor, ele dá o Furi Sweeps, 10 de dano vezes, joga 3 vezes a moeda pra cada cara, vai dar 10 de dano, é mais um ataque bobo aí de cara ou coroa. A gente tem o Pinguinzinho, o Piplup, 70 de vida, eu não sabia que o Piplup tinha mais vida que o Chinchar não, viu? Pra mim era o contrário que acontecia aí. Mas beleza, o Minergy incolor, ele dá o Pack pra 10, e depois pro Minergy de Água, o Minergy incolor, ele dá o Splash pra 20, fraqueza elétrico, o que parece bom. Se o Empoli não vir com fraqueza metal, vai ser uma boa coisa pro formato, se ele for uma carta que joga bem. Na época da Black & White, a gente tinha as chamadas Blend Energies, elas eram uma energia básica que servia como outro tipo, não é a Rainbow que fornece todos ao mesmo tempo. Tem uma diferença de regra isso daí, tá? Em uma situação ou outra, acho que não cabe agora falar disso, mas a Blend Energies, ela funciona. A gente tem a versão Grama, Fogo e Água, ou seja, dos três iniciais, e a gente tem a versão dela Elétrica, Psíquica e Metal, chama Unit Energy. É uma energia especial, ela vira uma energia incolor, porém, quando ela tá ligada a um Pokémon, ela pode ser uma energia de Grama, de Fogo ou de Água. Então, só que ela é uma de cada vez. Por que que isso pode mudar? Eu só não entendi em que situação. Vou te dar um exemplo. A gente tinha uma Rose Rage, na Heart, Gold, Soul Silver, que falava assim, quando você liga uma energia de Grama nela, acontece uma coisa. Quando você liga uma energia psíquica nela, que seria o do Poison, acontecia outra coisa. E aí, se você liga a Rainbow nela, o que que vai acontecer? Acontece uma, acontece a outra, eu escolho, ou acontece as duas? Acontece as duas, entendeu? Isso era, inclusive, uma prova lá do programa de Professors. Eu respondi essa prova, essa pergunta por uns três anos seguidos. Já até decorei. Então, por exemplo, a Rainbow, na hora que ela entra, se uma energia de tal tipo faz alguma coisa, e tem outro, ela vai fazer todos os efeitos ao mesmo tempo, porque ela é todos os tipos ao mesmo tempo. Já essas, não. Esse tipo de energia é legal, porque cria uma sincronia legal com o deck, mas ela é uma blend energy piorada, porque agora são três tipos, antes eram quatro, mas sempre vai ficar aquela reclamação, né? Vai ter aquele deck assim de, putz, se a Unity Energy, no lugar de água, fosse tal tipo, aí dava pra juntar o grama com fogo, com outra coisa. Pra gente reclamar é muito fácil, né? A gente vai ter sempre o que reclamar. Eu acho que é muito bem-vindo a Unity Energy, eu acho que é interessante o formato com várias energias especiais, assim como no Magic, tem várias lendes, né? Que não são básicas ali, que dão uma mecânica diferenciada pro jogo. Pra mim é super bem-vindo voltar, não volta com Prism Energy, volta com Unity Energy. A gente tem outro Piplup, esse tem 60 de vida, básico, por uma energia de água ele tem um Water Gun, e o ataque causa 20 de dano a um dos pokémons do oponente. Cara, ele em Snipe, esse é muito melhor do que o outro. Puts, tem 10 de vida a menos, mas é bem melhor, hein? Porque dá o lance do Snipe. E agora, meus amigos, Prism. O que é o Prism? Teremos Ultra Prism como só em Lua 5. Mas o que é essa mecânica? E a galera que tava chutando que ia ser parecido com a mecânica dos Star, acertou. Não é esse Spectre, porque esse Spectre era um item que você podia usar um no deck, mas o Prism também é uma carta que você só pode ter uma carta Prism Star no deck. Você não pode ter um Solgalil, você pode ter uma Prism Star no deck. Então eu vou falar do Solgalil Prism Star. Pra começar, já ele é básico, né? Já que você só pode ter um no deck, beleza. Ele é básico, roubado, 160 de vida metal. A regra do Prism Star é isso que fala, você não pode ter mais de uma Prism Star com o mesmo nome no seu deck. Se essa carta de Prism Star for descartada, ela vai pra Lost Zone. Ou seja, você não pode voltar ela com Maka, você não pode voltar ela com Ultra Ball, ela entrou e já vai embora. Então na verdade não é uma Prism Star por deck não, tá? É uma Prism de cada. Você não pode ter mais de um Solgalil desse. Por uma energia metálica, ele dá o Rising Star. Pra cada Pokémon do oponente em jogo, você pega uma energia metálica da sua pilha de descarte e liga nos seus Pokémons da forma que você quiser. É infinito, né? Porque tipo assim, né? Pode ser ali até seis, né? Pokémons ali do seu oponente. A energia tem que estar no descarte, mas é mais ou menos o GX do Solgalil GX, do primeiro, do Solilu A1. Por uma energia, é um Pokémon básico, Prism. É meio rápido. Se tiver uma forma de descarte do deck, é uma play interessante e acelera bastante o jogo. Depois, por quatro energias metálicas, ele dá o Corona Impact pra 160 de dano. E esse Pokémon não pode usar esse ataque durante o próximo turno. Bom, eu acho que aqui fica o primeiro ataque do Solgalilu mesmo, né? Acho que a coisa mais interessante é essa aceleração de energia. Esse lance dele bater por quatro energias e 160 de dano não é tão relevante assim. Ele tem fraqueza a fogo, resistência a psíquica, com o Shekull 3. Então, a Lost Zone basicamente retorna com esse texto, né? Antes, a gente tinha algumas coisas com a Lost Zone. Por exemplo, a gente tinha um Gengar, pra você que não é dessa época, a gente tinha um Gengar que não era muito funcional, mas você tinha, por exemplo, em vez de um Enhanced Hammer, você tinha um Enhanced Hammer pra energia e manda, não é pra Pelo de Descartes, manda pra Lost Zone. Entendeu? Se o Pokémon foi nocauteado com tal ataque, ele não vai pra Pelo de Descartes, ele vai pra Lost Zone. E aí, tinha um ataque do Gengar que falava assim, se o oponente tem 10 cartas na Lost Zone, você ganha o jogo. Então, não era 6 Prêmios, não é Benchalto, não é perder pela última carta do deck. Tinha essa outra pseudo opção de vencer também, que você, depois de ter usado isso aí, você pega e pode vencer a partida se o cara tem 10 cartas na Lost Zone. Vai voltar? Não sabemos. Mas as cartas Prisma aí, vão ver qual que vai ser Stepple, né, até o momento. O Sogalil é bom, e agora, parceira aí do Sogalil, a gente tem a Lunala. A Lunala do tipo Psíquico, também básico, 160, a regra é a mesma. Por uma energia Psíquica, ela dá o Full Moon Star pra cada um dos pokémons do oponente em jogo. Você liga uma energia Psíquica da sua pilha de descarte nos seus pokémons da forma que você quiser. Basicamente a mesma coisa, né? Tipo assim, o mesmo texto, só mudou de Metálico pra Psíquico. Então, um tá acelerando pro lado Metálico, o outro acelerando pro lado Psíquico. Será que vai ter um acelerador pra cada tipo? Eu acho que não, mas assim, eles já deram uma consertada aí pra acelerar pra esses tipos. Depois, por quatro energias Psíquicas, ele dá o Psystorm pra 20 de dano vezes. Esse ataque causa 20 de dano pra cada energia ligada em todos os pokémons do jogo. Basicamente, ele dá o ataque do Xerneas Break, né? Do Xerneas lá, o Douradão. Só que por quatro energias e tudo mais, não sei se é tão interessante assim. Na verdade, não é o ataque do Xerneas, não. É o ataque, me desculpem, é o ataque da Delphox, cara. Putz, o ataque da Delphox aí, eu sou o maior freguês da Delphox, perco direto nas gameplays. Pode ser que seja interessante, hein? É a soma ali dos dois, né, cara? Bem bacana. Então, essas foram as duas primeiras cartas Prism que foram reveladas. A Lunala, como todo bom Pokémon Fantasma, tem fraqueza noturna, resistência lutador e ela tem 3 de custo de recuo. Aí, agora pra vocês na tela, eu vou mostrar o símbolo das cartas Prism, né? Prism Star, porque a informação que foi revelada é que não teremos somente Pokémon Prism Star. Nós vamos ter Energia Prism Star. Pensa o quanto vai ser roubado uma Energia Prism Star. É o quê? É uma Double Rainbow? Saca? Sei lá, tipo, tem que ser uma energia muito cavala pra você poder usar só uma no deck, né? Tipo assim, tem que ser uma energia com efeito muito roubado. E teremos item apoiador com item, né, do Prism Star, com símbolo, então não teremos só Pokémon. Então, mecânica do jogo está sendo mudada de Sol e Lua 5 pra frente, o que é uma coisa extremamente maravilhosa, na minha opinião, e eu fico muito feliz com os spoilers desse tipo aí. Bom, pessoal, vou dividir o Drops do CG de hoje, como acumulou muita coisa em duas partes, então, daqui a pouco, no dia seguinte desse daqui que você estiver vendo hoje, já vai sair outra parte, você vai estar totalmente atualizado com todas as novidades do Pokémon do CG. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e não esquece de falar aqui embaixo nos comentários qual novidade você mais gostou. Tem alguma que você animou mais? Tem alguma coisa aí, promo, que você achou mais legal? Você gostou dos spoilers? O que você está achando dessa quarta geração vindo em peso aí na Sol e Lua 5? Beleza? Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, Brawl Fish dos Brawlers pra encerrar, tamo junto, e até a próxima. Valeu demais! Woo! Boa noite!